Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Boletim Esportivo, desta vez com a quinta rodada do Campeonato Rondoniense 2019. Rodada que começou na quarta-feira com o jogo entre Gênesis e Rondoniense. Vamos aos gols. O Gênesis abriu o placar aí no primeiro tempo com o Santiago, bola cruzada na área aí, e Santiago abriu o placar para a equipe do Gênesis. Veja de novo aí no replay. Ok, mais uma vez, aí no replay o detalhe para você do gol do Santiago para a equipe do Gênesis. Já no segundo tempo, Iuri, uma jogada aí de profundidade na linha de fundo, cruzou, Iuri de primeira, sem chance para o goleirão do Gênesis aí, fez um belo gol. Veja de novo aí no replay o golaço de Iuri. Com esse gol, selou aí o resultado final do jogo, Gênesis 1, Rondoniense também 1. Já na quinta-feira, lá no Cone Sul do Estado, o Vilenense recebeu o Giparaná. Chute aí de Chavão no rebote. Ele, Ariel, artilheiro aí, pegou aí sem chances para o goleiro Rocha. Veja de novo aí, novamente no replay, o chute do Chavão. E Ariel, ligadíssimo aí, chutou aí no ângulo, sem chance para o goleiro Rocha. E o Vilenense venceu o Giparaná por 1 a 0. Já na sexta-feira, o Porto Velho recebeu o Real Eriquemes. E ele, Maranhão, abriu o placar aí logo aos dois minutos aí do primeiro tempo. Tocou aí no cantinho do goleiro Gabriel Ságio aí, fazendo 1 a 0 para a equipe do Real. Mas nem deu tempo do Real comemorar, Fernandinho foi lá, cruzou para a grande área. E Ávila marcou aí o gol aí de empate da equipe do Porto Velho aí. Novamente no replay, o gol de Ávila para a equipe do Porto Velho. Mas o jogo prometia, e aos oito minutos, numa jogada parecida com a do primeiro gol aí, ó. Hércules também tocou aí na saída do goleiro Gabriel Ságio aí, sem chance de defesa. Marcando aí o segundo gol da equipe do Real. Novamente aí, ó, Real no ataque já aos 16. Leleco marcou aí o gol do Real Eriquemes, fazendo aí o terceiro gol da equipe do Real. Isso ainda no primeiro tempo. Tudo no primeiro tempo. O goleiro Gabriel ali passou da linha da bola, escorregou. E Leleco, sem trabalho nenhum aí, colocou a bola para os fundos da rede. E aos 45, isso aí o Real já estava com o jogador a menos, ó. Maranhão aí, ó, fez uma bela jogada, chutou aí da entrada da grande área. Um golaço aí para Maranhão. Isso ainda no finalzinho aí do primeiro tempo. Já aí fazendo o quarto gol aí da equipe do Real. Na volta do segundo tempo aí, o Real continuou para cima aí. Bola chutada na área. Gabriel rebateu. Leandro Augusto aí no rebote fez o quinto gol da equipe do Real Eriquemes aí. De novo no replay para você ver. Nos 40 minutos, Alex recebe uma bola aí dentro da grande área. Bate. O zagueirão se atrapalha e sai aí o segundo gol da equipe do Porto Velho. Dando aí números finais à partida. Final, Porto Velho 2, Real Eriquemes 5. Fechando a rodada no estádio Aglair Tonelli. O jogo dos desesperados, União e Barcelona. O resultado não podia ser outro, né? O placar foi empate aí em 0x0. Resultado ruim para as duas equipes aí que praticamente tira qualquer chance dessas equipes avançar a próxima fase. Matematicamente ainda não, mas futebolisticamente a gente vê aí que essas equipes não têm mais chances. Agora vamos à classificação do campeonato. No grupo A, Porto Velho com 9 pontos, Real Eriquemes 8 pontos, terceiro Gênes com 4 pontos, quarto Rondoniense com 3 pontos e na última colocação o Guajará com apenas 2 pontos. No grupo B, tudo embolado. Giparaná é o primeiro com 9, Guaporé é o segundo também com 9, Vilhenense o terceiro também com 9. E em quarto colocado, Barcelona com 1 ponto e União Cacoalense com 1 ponto. A abertura do segundo turno começa no sábado. Jogo entre Rondoniense e Real Eriquemes no estádio Aloysio Ferreira, às 20h. No domingo, também aí pelo grupo A, tem às 16h Guajará e Porto Velho, ali no estádio João Saldanha em Guajará. E pelo grupo B, no sábado, também às 20h, no estádio Aglair Tonelli, o maior clássico aí do futebol rondoniense, União Cacoalense e Giparaná. Fechando aí a rodada, às 17h, no estádio Portal da Amazônia, a equipe do Vilhenense recebe a equipe do Guaporé. Por hoje é só, na próxima semana a gente traz mais informações. Abraço. E aí E aí E aí Você E aí E aí E aí